Rapaz, o sonho é que eu tava dando 3 capas nem um cara aqui em PEC, será que é verdade? Ah, meu Deus do céu, é verdade mesmo. Sabe, seus capudos já deram capa hoje? Eu acho que não, né? Cês são ruim demais. Tropas, eu tô trazendo uma DP e uma sensibilidade como eu prometi ontem que ia trazer. Uma sensibilidade melhor, bem aprimorada pra vocês dar 3 capas naquele nai, tá ligado? Cara, eu não tô 100%, entendeu? Acordei meio triste, meio feliz ao mesmo tempo, por causa que eu tô muito preocupado com minha mãe, que ela tá doente. Então, eu tô muito preocupado. Vou fazer umas graças no vídeo, vou, mas... Mas é aquelas graças sem graça, tá ligado? Então, vá logo deixando um like. Se inscrever no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E não me deixe de me seguir lá no Instagram, que é muito importante, entendeu? Se vocês me seguir lá. E, galera, ativa o sininho porque os vídeos não tá notificando pra muitas pessoas aí, tá ligado? Então, ativa aí, pivete. Vai cair um cara aqui, ó. Vai tomar dois capas, ó. Ai, que dois capas gostoso! Meu Deus do céu, mano. Não tô muito preocupado com minha mãe, véi. Isso é brincadeira, véi. É, do nada ela ficou doente aí. Então, tô me preocupando muito com ela, entendeu? Porque... Minha mãe é tudo pra mim, véi. Então, tá foda, véi. Mas vamos dar um foco nessa gameplay aqui. Eu vou falar um pouco dessa DPI. Esse cara vai tomar três capas aqui. Ai! Vou falar um pouco dessa DPI. Essa sensibilidade. E, tropa. Como eu falei ontem, eu usava... É... Uma DPI no meu... Meu Moto G5S Plus. Que era a minha xodó. É aquela DPI ali. Aquela sensibilidade. Era a minha xodó, mano. Aquela DPI ali. Eu digo, não. Se eu mudar de celular, eu acho que vai mudar... Vai mudar tudo. Se eu colocar essa DPI, não vai funcionar. Mas eu coloquei aqui no meu S8, mano. Ficou zica. Galera, se tiver um barulho de chuva aí no vídeo. Porque... É... Tá chovendo muito aqui. E eu não quero deixar vocês sem vídeo, entendeu? Eu não gosto de deixar o canal sem vídeo. Eu quero sempre atualizar pra vocês aí. Uns vídeos aí. Espero que esses vídeos ajudem vocês, né? Que tem muitas pessoas que falam que ajudam. Outras não, entendeu? Porque... É... Dizem as pessoas que quem faz... Quem faz... É... Ah, esqueci, velho. O que eu ia falar, velho. Poxa, velho. Tô muito, sei lá, velho. Preocupado aí. Acabou esquecendo das coisas, entendeu? Mas depois eu lembro aí e falo no vídeo aí. Então, né? Vamos voltar ao assunto aqui da DPI. Essa DPI eu usava muito. Meu Moto de 5 Explosive, mano. E essa DPI, parceiro. Você... Você via nos vídeos, né? Que essa DPI quando eu colocava ela, parceiro. Era só três capas. Eu apelidei ela dos três capas do Nobru. Aí... Já tentei... Ai, xiii. Esse cara aqui tá... Tá moscando, que velho. Tá moscando, né? Ave Maria. Mano, tá assim, não vi um... Um canal ontem, meu irmão. Eita, canal engraçado da pé, velho. O nome é... Baiano Games, se não me engano. Mano, e tá bicho engraçado. Manguei, velho. Cego. Eu lá, cristão, tá ligado? E ele tirando resenha, velho. Eu rindo pra caraca, velho. Certo? Eu gostei pra caralho do canal, velho. Quem quiser assistir aí, eu já deixei o nome aí. Baiano Games. O bicho é muito engraçado, velho. O bicho resenha da pé, velho. Isso é louco. Tem um cara aqui em cima, tá achando que é bom. Vou passar direto pra ele... Pra dizer que eu não vi ele, né? Só aqui direto. Aí eu pego. Puxa a maqui pra dizer que eu não vi ele. Aí vai atirar primeiro. Ele vai tomar dois capas. Meu Deus do céu. Eu sou bom pra jogar. Meu Deus do céu. O menino tá brabo hoje. Meu Deus do céu. Cheguei aqui na casa L. Eu tenho um cara por aqui, velho. Não sei onde é que ele tá, né? Cadê esse maluco? Olha o marinho do cara tá, viado. Já pensei a mesma onde é aquele poli emulador falso, tá ligado? Mas é falso, tá ligado? Mas dá para o demulador mais fácil que falso, tá ligado? Pra quem sabe, velho. Tem um cara ali que eu mostro de capa. A vi maria do Cé, mano. Essa detetar bola. Eu só preciso ajustar algumas coisas nela, como o botão de atirar. Olha, galera. Tem uma maneira de subir capa também. Não é só botar uma DPI, tá ligado? Tem muitas maneiras que você tem que aprender nesse jogo. Não é só, ah, coloquei aquela sense, aquela DPI. Eu vou só vou dar três capas. Não, galera. É tudo um conjunto, entendeu? Você tem que, primeiro, você tem que saber subir capa. Segundo, você tem que procurar a sense ideal pra você. Terceiro, você tem que, é... Achar o lugar certo do seu botão de atirar. Porque eu já mudei. Se for pra contar, mano. As vezes que eu mudei o botão de atirar. Eu acho que eu mudei uma, assim, mais de 50 vezes, velho. Mas eu acho que agora eu achei... Achei o lugar certo do meu botão de atirar. Vou revelar em outros vídeos pra vocês aí, entendeu? O lugar certo que eu tô usando o botão de atirar. Que, mano, eu usei em tudo que é lugar. E só tava dando peitão, peitão, peitão. Porque muitas pessoas estão reclamando aí Que só tá dando peitão E acha que é a DPI, é a sensibilidade. Não, galera. Pode ser que seja o seu botão de atirar, entendeu? E você não percebe isso. Bem assim era eu. Eu coloquei uma DPI, botei 1700 DPI. Pra você ver, 1700 DPI. E ainda tava pegando peito. Não passava... Passava um pouco da cabeça, entendeu? Aí eu fiz o quê? Já sei. Vou botar uma DPI aqui. E vou copiar o meu Rude do Moto G5S Plus. Peguei e copiei o Rude do Moto G5S Plus. Tô meio engasgando aqui. Não pensei besteira também. Suas criancinhas, né? Tem muita criança aí que pensa besteira. Suas mentes poluídas. Aí eu coloquei o Rude do meu Moto G5S Plus. Mano, agora é só capa, que vem. Só capa. Aí eu fiz o quê? Aí eu pensei o quê? Não era a sensibilidade. Não era a DPI. Porque eu usei a DPI padrão do meu Moto G5S Plus. E tava dando capa. Então, aí eu fiz o botão de atirar. Aí eu juntei os dois. Juntei a DPI, a sensibilidade. E ficou como? Zita. Só capa. Então, às vezes, não é, galera. Não é a DPI. Não é a sensibilidade, entendeu? Às vezes, é o lugar que você deixa o seu botão de atirar, entendeu? Tipo assim, você jogou em... E o Moto G5S Plus. Vou dar um exemplo aqui. Jogou no Moto G5S Plus e tava dando muito capa. Aí você pega, muda pra um celular. Tipo o S8, S9. Esses celulares aí. Redmi, Redmi Note 8 Pro. Esse celular. Só que quando você pegou esse celular, você começou a dar peitão, tá ligado? Peitão, peitão. E não conseguia subir capa. Só que você não... Você fez o quê? Você mudou seu HUD ali. Ali já é outro HUD, entendeu? Então, a dica que eu falo pra vocês é tentar achar o HUD perfeito. O HUD que você usava no seu celular anterior, entendeu? Porque eu usava o mesmo HUD do meu Moto G4 Plus. Aí eu passei pro Moto G5S Plus e usei o HUD do Moto G4 Plus no meu Moto G5S Plus. É... O miséria é um gênio. Aí daí, parceiro. Eu peguei o S8 agora e não sabia o HUD que eu ia colocar. Aí eu peguei, escolhi meu vídeo e dava pra colocar esse HUD. Eu peguei e coloquei o HUD, mano. Tô dando muito capa. Às vezes dá uns peitão aí por causa que eu não sou perfeito, né? Eu não sou perfeito só pra dar capa, capa, capa. Mas eu tô passando as dicas pra vocês aqui. Espero que essas dicas ajudem vocês, entendeu? Já tá quase no finalzinho da partida aqui. Já tem um cara aqui que tá achando que é bom. Tentei subir a cara, botei giro rápido. Alguém, mano, é bom do pivete. Ó, dois capas aqui. Vixe, meu Deus do céu. E o resto foi no peito. Eu odeio quando acontece isso, tropa. Eu odeio, odeio mesmo. Mas ainda tô em... É... Construindo meu HUD. Ainda não tá perfeito. Não tá no lugar certo do... No lugar certo do... Do botão do... Meu Moto G5S Plus. Mas quando tiver certo no lugarzinho certinho, pivete. Eu garanto pra vocês que isso só vai dar... Só vai ser capa, entendeu? Então eu espero que vocês tenham entendido essas dicas, entendeu? Veja o vídeo todo, galera. Assista o vídeo todo que você vai entender certinho, entendeu? Essas dicas aí que eu tô dando. Quem sabe eu não faça um vídeo só disso, tá ligado? Só falando disso. Mas se vocês querem que eu faça um vídeo só disso, deixe nos comentários aí, entendeu? Que eu vou fazer pra vocês aí naquela night, tá ligado? Que não é quem sabe, velho. Negócio ali de fazer conteúdo diferenciado. Só que o pessoal gosta de sensibilidade, dpi. Então, prazer, né? Pra vocês aí, né? Que não é quem sabe. Meu amigo usava 800 no... No Xiaomi dele. Diz ele que tava bom, né? Eu vou jogar no cinema da sala dele pra ver se... Se é bom botar essa dpi. Mas tem certos Xiaomi's que só chega... A 800 por causa da MIUI 11, entendeu? Vou dar 3k pra que nesse cara aqui que tá achando que é a botão 3k. Então, por causa da MIUI 11, você não pode aumentar mais que isso. Então, recomendo vocês, é... Não atualizar, deixar na MIUI 12. Então, galera, eu vou mostrar aqui a sensibilidade e a dpi pra vocês. Tamo junto. É nóis. Fui. Troca, eu vou mostrar aqui a dpi pra vocês aqui. Entendeu? Mostra aqui, né? Que nem nada. Vem cá, né? Bagulho aqui. Oi, galera. No meu Moto G5, eu usava essa dpi aqui. 900. Pra quem acompanha aí desde o começo... Desde o começo não, né? Nos vídeos aí que eu coloquei, sabe que eu... Eu mudei minha dpi que eu usava 1.400. Aí depois eu comecei a usar 1.200. E depois eu vi que 900 ficou ideal pra mim subir cá, pra se movimentar. E essa é a dpi. Agora eu vou mostrar a sensibilidade pra vocês. Tamo junto. É nóis. Tropa, eu vou mostrar a sensibilidade pra vocês aqui naquele naipe. Então, tropa. Quando eu usava aquela dpi. Essa dpi que eu mostrei agora que é 900. Eu usava essa sensibilidade aqui. Geral 100. Red Dot 100. Mira 2x 100. Mira 4x 100. E a WM. Pra quem não sabe, eu não joguei a W. Então, eu deixava 11. Resumindo. Tudo 100. Menos a W. Entendeu? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu trago uma dpi melhor pra outros celulares aí. Como a 30, a 20, entendeu? Vou trazer pra esses celulares. E não vou se esquecer que eu vou trazer pra Charmix também. Que eu vou pegar o celular do meu amigo pra gravar no dele. Ou eu peço a ele pra ele gravar, né? Mas eu acho que eu vou gravar no dele. Que é melhor, entendeu? Que você tá ligado que o pai aqui gosta de amassar, tá ligado? Mas é isso, galera. Tamo junto. É nóis. Fui. Fui.